E aí, opa, tira a onda, bora, bora, bora Ai, joga forte, e aí, maluco Essa é a vida Muita aí, gente, foi com Deus Donô, obrigado, meu camarada, tamo junto sempre Quanto ao alto astral nós estamos aí E quem é o meu parceiro, obrigado pela paciência Desculpa alguma coisa Geral, geral, pra quem até agora ouviu a gente Estou olhando a gente aqui Vamos beber tudo agora Agora, agora, a bom compromisso A bom pavote Vamos tomar tudo que tem direito Vamos embora com a cara, na consciência, na paz Sem brigas, sem problemas, tá certo? 2017, segunda felicidade Eu só quero que o dia termine bem Legal? Não! Vamos lá! Bora, 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 bora! Obrigado. 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 Obrigado.